Fala galera, chegando com as quentes desta sexta-feira, já falei aí no vídeo mais cedo sobre a renovação de contrato com o Felipe Machado, a oficialização deve acontecer na próxima semana, mas está tudo apalavrado, foram dois encontros do Nepo Cirne, empresário do Felipe Machado com o Pedro Martins, diretor executivo de futebol, a proposta do Cruzeiro foi apresentada, um estudo de ambas as partes e o Felipe Machado querendo continuar e isso foi fundamental para que ele acertasse então a renovação, repito, a oficialização, muito provavelmente na próxima semana, aí aquela questão burocrática, entrar com o novo contrato no bid da CBF e a oficialização acontecer por parte do Cruzeiro, então mais um volante garantido para a próxima temporada, Neto Moura que foi comprado junto ao Mirassol e agora Felipe Machado, Cruzeiro vai trabalhando neste planejamento, claro que a gente sabe que muita coisa ainda vai acontecer, a reformulação vai ser necessária, alguns atletas vão sair, outros vão permanecer, outros serão contratados, um processo natural que vai acontecer para a temporada de 2023, lembrando que o Machado é um jogador que o Pessolano gosta muito, mas repito aqui, o Pessolano ele vai até a página 2, é um desejo dele, foi um desejo dele a permanência, mas ela tem que acontecer dentro do que o Cruzeiro pratica e isso aconteceu, por isso as partes acertaram então esta renovação contratual. Quarta-feira, duelo contra o Ituano, mais de 35 mil ingressos vendidos, não tem mais amarelo superior, amarelo inferior e laranja superior, às vezes um ou outro ali aparece que volta de carrinho, mas a expectativa é de que o Cruzeiro vá ultrapassar sim os 60 mil torcedores, vamos aguardar, a venda está muito boa e deu uma esquentada principalmente nesta sexta-feira, sexta-feira que foi de folga para os jogadores do Cruzeiro, a retomada dos trabalhos neste sábado na toca da Raposa 2. Hoje o Cruzeiro lançou a camisa rosa, a informação que a gente tem aqui é sucesso de venda, muitas lojas aí já estão com alguns tamanhos esgotados e o Cruzeiro vai estrear a camisa na quarta-feira e vai estrear em dose dupla. O time feminino joga contra o Araguari com a camisa rosa e à noite o Cruzeiro na Série B contra o Ituano também com a camisa rosa, uma camisa que tem um significado muito importante porque é a campanha de conscientização, prevenção ao câncer de mama e o Cruzeiro engajado em mais esta campanha. Está falado pessoal, um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!